Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da Classificarros no YouTube. Vou apresentar para vocês agora esse C3, exclusivo 1.6 flex, um carro completo de série, compacto, que preza pela economia e bom desempenho. Veja o acabamento interno, em veludo, apoio dos braços do banco traseiro, um carro com airbag duplo, que garante mais segurança para você e para a família. Som original, com computador de bordo, ar-condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas. Um excelente carro para quem preza conforto e economia para o dia a dia. Vou apresentar para você a parte interna dos bancos traseiros, um carro que oferece bom espaço para quem tem uma família, com crianças, deseja sair no auto-lanche, drive-thru, com apoio de mesa nos bancos traseiros. Uma excelente relação custo-benefício para o seu dia a dia. Veja esse C3, exclusivo 1.6 flex, que está à venda na Classificarros em Campinas. Um carro de bom desempenho e muito econômico. Porta-malas. Acesse nosso site www.vocedecarro.com Fale online com nossos consultores pelo chat, ou se preferir, ligue. 19-3243-6665 Essa é a Classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, 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 tchau